Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, que fala com vocês o David Jones e agora a gente está no mundo real, tá certo? Eu estou no quarto do hotel aqui em Las Vegas que a gente está, como falei para vocês, eu peguei o Pokémon GO, tá certo? E aqui no quarto tem tipo, 5 Pokémons, tem de tudo, eu vou capturar eles e vou mostrar para vocês, vamos lá, vou pegar primeiro esse Execute aqui, ó. Onde é que ele está? Ele está ali, ó, calma aí. Galera, olha só, tem o Execute em cima da mesa ali do lado da minha, da televisão e ali numa água e tal, vamos jogar em cima dele. Esse aqui eu não tenho o Execute, nunca tinha visto na verdade. Cara que saca, acerta ele, diabo. Pimba. Musiquinha maneirão, né, deixa a gente como? Animado. Beleza, Execute foi. Capturamos, ok, esse é novo, ó. Pampam, 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 tá? Beleza. Tá, agora vamos pegar o Meow. Tem o Meow aqui, olha só, ó, está ali também esse diabo. Imba. É que estou ficando bom nesse negócio de primeiro ser a chance de Pokémon. Pegou. Meow já tinha, então esse aí vai ser só mais uma adição. Ó, tem um Diglet aqui também dentro do meu quarto. Ele está ali embaixo da cama, esse safado. Me dá. Pegamos o Diglet, esse você também não tinha. Yeah. Isso só dentro do quarto do hotel, mano. Imagina depois, quando eu for andando por aí, eu vou achar, ó. Bom, por enquanto parou. Deixa eu ver se eu consigo acessar esse Pokéstop aqui. Isso aqui é no hotel. Ah, não, está longe. Eu vou ver se eu vou lá, porque é dentro desse hotel esse Pokéstop aqui. Vai ser bem legal. Bom, galera, eu vou finalizar aqui. Esse foi só o primeiro gameplay do Pokémon GO, tá certo? Que vocês podem ver. Eu vou fazer outros vídeos aqui, só para esquentar aqui no quarto. Eu vou publicar esse vídeo o mais rápido possível para vocês verem, que vocês estão me pedindo muito. E mais tarde, esse vídeo foi curto, mas os próximos vão ser um pouco mais longos. Vou descer no Cassino, não tá achando o boneco lá. Aí, vai ser muito foda. Então, esperando vocês lá, hein. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho